e fala galera tudo bem com vocês estou aqui de volta galera trazendo mais um para o canal e dessa vez galera com esse jogo chamado IAES que é um remake daquele outro que eu joguei quem não viu eu jogando aqui vai lá ver tá aqui no canal o vídeo tá muito legal vou lá conferir e quem já viu fica aqui comigo que é nós então o jogo continua a mesma coisa ter que pegar 20 moedas né e sair do jogo o jogo continuou em inglês e em português ao mesmo tempo e é isso então bora lá sem mais longas partiu vou colocar no modo vamos no normal né vamos lá começou Beleza a bolsa de dinheiro a contra 20 aí contra 20 bolsas de dinheiro coletivas e ruínas do olho para consultar as posições dos monstros e os evite ok bom o jogo tá bem tá bem leve né por sinal a nossa mudaram não mudaram muita coisa né a pouca coisa foi mudada no jogo eu não tô mais usando Android tá galera tô usando iPhone tá comprei iPhone então eu tô com iPhone agora então é melhor para jogar né que Android travou demais tava travando demais tava travando demais mas e ele atrapalhava muito a jogatina e agora tá de boa a beleza o nome não mudaram muito né tá mesma coisa e eu já joguei esse jogo então eu não sei como é que funciona então isso facilita muita coisa né a nossa ele tá aqui ela tá aqui né eu peguei quatro sacolos né quatro bolsas de dinheiro mais eu peguei pegar 20 e sair e sair né da casa essa missão e aí eu tô tá bem melhor para jogar no iPhone não entrar mano se fosse o meu motor eu tava travando muito a nossa eu tô aqui já eu vim daqui eu entrei aqui não eu não não eu não entrei aqui não tinha pegado o olhinho tá aqui e aí 5 e 5 de 20 deixa eu ver onde ela tá 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 aí embaixo e aí e aqui tem um olho que eu me lembro e beleza 6 tá a beleza ainda não posso aí preciso caraca eu fui eu fui eu fulei o bagulho velho pode que ela me mata galera a nossa que errado mano e tá é engraçado que o jogo tá em português o inglês ao mesmo tempo eu não sei se eu consegui mas sai daqui mano ela vai descer a galera desceu então vamos subir vamos aproveitar e aí tá no paninho não posso aí preciso encontrar mais bolsas beleza o jogo tá em português e inglês você vai entender né e mais um e tal azul ali e aí e aí ela tá aqui e aí o cara e não tem mais um olhinho que legal o tema desse o adcê vamos lá o banheiro tem nada no banheiro tem nada no banheiro hein ai não pensei que tinha travado nossa que susto eu tava vindo aqui e vai pra cá vamos dar uma corriginha e vamos lá e vamos pegar as bolsas e e vazar Ah, eu não coloquei no difícil, era porque eu tava, caraca, foi isso, porque eu tava com muito medo de, era no difícil, eu perdo, isso que estranho, tá, achei uma, uma, acho uma folha, sei lá, ah, tem umas coisas pra cá, mais um número, bolsas, beleza, 1220, ai caraca, ela não tá aqui não, né, ai meu deus, corre, vai mano, entra, 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 ferrou, ai, entra, nossa mano, o cara fica, o cara parece que tá gemendo, maluco, sério, ela tá aqui perto, desenho de criança, velho, achei que tem algo aqui, não tem nada, ela tá pra lá, achei mais um aqui, 3, 1 ali também, mais um saco, tá louco, não tem mais nada, mano, espero que ela não apareça aqui, bom, aqui em cima, a gente já pegou tudo, né, eu garante, vai ter que descer lá embaixo, pra poder pegar o resto, caraca, corre, 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 você é louco, mano, e aí, tá, acho que ela vazou, a gente precisa descer, pra poder pegar o resto das bolsas, senão a gente não vai conseguir, e vai ferrar pra gente, né, tem uma porta aqui que eu não vi, cara, nossa, eu não vi aquela porta, nossa, ela é com a de criança, nossa, para, o que tem, senhora famosa aqui, cavalo, não tem nada aqui, sangue, sangue, não sai louco, não dá pra sair, caraca, corre, 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 caraca, e aí, mano, tá bem feito o jogo, os caras melhoraram muito, o gato, será que ela vazou, espero que sim, mano, vai caraca, cadê ela, entra, caraca, nossa, mano, I love you, nossa, foi quase, galera, ela tava bem pertinho da gente, o que, cadê, caraca, que susto da porra, mano, é isso aí, quase que consegui, será, não consegui, infelizmente, mas é isso aí, espero que você gostou, se gostou, deixa o like, comenta, dá dicas de jogos, e se não estiver inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Beleza, então, valeu, falou, e vou deixar o link do jogo na descrição do vídeo, pra quem quiser baixar, beleza? É isso aí, valeu, falou, até mais, fui.